Will 4D Mas melhor ator Merecia, cara Que raiva O Jake interpreta o Louis Bloom e o filme faz questão De deixar muito claro Que esse cara, desde o comecinho Ele não é uma pessoa normal Mas ele é um cara trabalhador Esforçado que não mede esforços Pra conseguir o que ele quer Um belo dia ele se depara com um acidente E ele vê todos aqueles jornalistas Tirando fotos daquele acidente Daquela desgraça alheia Eles vendem aquelas fotos e fazem dinheiro E ele tem a sacada de fazer também O que acontece é que ele descobre Que ele é muito bom naquilo E vai ficando cada vez melhor E cada vez melhor E vai ficando obcecado em tirar A foto perfeita do crime perfeito Primeiro o Hillen Haile Eu sou suspeito pra falar desse ator Porque ele é um dos meus atores favoritos E além de ser muito bom ator Ele, não sei se é ele ou se é o agente dele Mas ele escolhe muito bem os filmes Que ele faz, cara É sério Desde novinho Tipo Donnie Darko Prisioneiros Enemy Zodíaco Só filmaço Eu não tenho como falar Que foi a melhor atuação dele Porque como vocês viram Ele tem muito filme bom E todos os filmes Ele atua super bem Um gênio A transformação física Que ele sofreu Ele perdeu os vários quilos Ele anda meio corcunda Assim Ele parece um bicho Se espreitando na noite Sabe? Um abutre de fato Mas o impressionante é a índole A psique A mentalidade que ele criou Todo o personagem Você não vê ali o Jake Você vê o Lewis Como ele manipula as pessoas Como ele calcula os mínimos detalhes Nos mínimos detalhes Dá medo O filme é tão bem escrito O personagem do Jake é tão bem atuado Que mesmo você sabendo que ele é um psicopata doido Louco Você entende o cara E você se vê às vezes torcendo por ele um pouquinho A relação que ele tem com a jornalista Que compra as fotos dele É incrível Vai se construindo uma confiança E logo isso evolui pra uma tensão maior Quando esses personagens percebem Com quem estão lidando Quase todas as cenas foram rodadas à noite E isso é uma coisa muito difícil de fazer Principalmente em locais abertos Pra você pegar a iluminação perfeita Filmar bem E foi feito divinamente, cara O filme é lindamente perturbador Ele descreve de maneira brutal O que acontece por trás desse mundo das notícias Levanta também as questões éticas Da profissão, né? Lógico O Lewis, ele é o tipo de cara que Vai tentar fazer de tudo Pra conseguir o que ele quer E aí é onde o filme começa a brilhar É onde jornalismo, crime Todas essas coisas começam a se misturar Se você ainda não viu o Abutre Pare tudo o que você está fazendo Assista, assista, assista É uma obra de arte É um filmaço Jake é o cara Filmezinho aí tenso Pra arrepiar o seu final de semana Você já assistiu o Abutre? O que é que você achou? Me diz aí Se não, você pretende assistir Se você é novo no canal, cara Se inscreve Toda sexta-feira tem indicação de filme Segunda-feira eu apresento um anime Quarta-feira eu dou minhas impressões sobre um jogo É isso aí, maninhos Um abraço pra vocês Beijo no fundo do coração Fui-se